Mequê, mequê, família, daqui a pouco eu tô privado. Atenção, eu tô privado. José Eduardo Santos diz que é o culpado da miséria em que o povo angolano se encontra e pede perdão à sociedade civil. Dito dali, está detido no mochico. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega da você, a TV que não bajula o Samarim. E a família? A segunda chama aqui o site, né? MSTV, é isto mesmo. José Eduardo Santos diz que é o culpado da desgraça ou da miséria em que o povo angolano se encontra e pede perdão à sociedade civil. Mas só que isso ele não fez ao público. Ele fez isso mandando mensagem para alguém de nome Benja Satula. José Eduardo Santos, não te perdoamos. Eu, Jota privado, não te perdoo. Quem te perdoa é Deus. Você deveria ter coragem de vir falar isso... Mano, é uma mensagem assim tipo... Ele deveria ter coragem de vir falar isso a público e não mandar para uma pessoa. Está entendendo? É isto mesmo, família. Olha, escuta aqui bem com atenção. A mensagem diz o seguinte... Doutor, não me vou alongar e compreendo que na dimensão em que me encontro, que foi feito muito esforço da vossa parte para que se evitasse toda a desgraça que assentou sobre a minha família. Não se sintam culpados. Aqui onde eu estou, consigo compreender que era impossível penetrar os nossos corações. Hoje, não vos peço sacrifício, mas como pai, embora não tenha fisicamente, dói-me ver a miséria e a tristeza, todas essas desgraças que pairam sobre os meus filhos. Eu fui e sempre serei o único culpado disso. Gostaria que me compreendessem que não é uma pura vaidade, mas é a dor que carrego não ter permitido a união entre os meus filhos. O meu corpo pouco importa. A maior dor que carrego é ver os meus filhos assim desavindo. A minha governação não foi coroada de coisas boas. E vós sabeis, enquanto estadista, cometi muitos erros. Adumereci no conforto e no poder. Criei lobos. Pausa, soluços. Criei lobos ferozes. São frutos da minha criação e em nada posso julgar. Mas aqui onde eu me encontro, a única coisa que anseio e desejo é ver os meus filhos unidos. O meu corpo não importa. Ao longo desses últimos anos, a tristeza foi a minha fiel companheira. Consumiu-me dia e noite. Não procurem deusar-me, que isto eu não mereço. Apenas quero estar em repouso. Seguro que os meus filhos ponderam e abstenham-se de qualquer conflito que envolva o meu nome. Muito mal foi feito, mas eu não quero abrir feridas. Estas feridas em nada ajudariam na miséria em que o povo vive. Que as brice, no momento de tensão, deixem-me repousar. A dimensão em que me encontro é sombria e por isso preciso encontrar repouso. Mesmo que vos contasse o segredo todo do Estado, nada beneficiaria o povo. Nada beneficiaria o povo. Peço paz. Porque é a única coisa que vos posso pedir na dimensão em que me encontro. Paz. Eu peço paz. Pausa. Enquanto o ódio prevalecer, caminharemos a errantes, perdidos e desavindos. Por isso, peço paz. Ponha um fim a todo esse caos que envolve o meu nome. Eu peço paz. Não torturem mais os meus filhos. Eles já não me podem ver. Já não me podem ouvir. Por isso, peço paz. Pausa. Há muitos anos, pedaços de um cancro do qual venho recebendo tratamento. Mas é bem verdade que parte de mim morreu de tristeza, mas as causas de tristeza já não importam. Deixa-me estar em paz onde eu estou. Suspiro. Que possa encontrar a paz. Essas foram as palavras de José Eduardo Santos. Antes dele morrer, supostamente, ele ligou ao doutor Benjasatula. Está entendendo, família? E pá, é basicamente isso. É o que eu tenho a dizer aqui. Eu não perdoe José Eduardo Santos. Afirmo isso categoricamente. E nunca o perdoarei. Porque, mano, não merece. Está entendendo? Porque é situações que ele criou que, epá, deixaram o povo, epá, totalmente na miséria, na desgraça. Olha aqui, até recentemente, o ativista Dito Dali, que está sendo candidato, que está concorrendo a deputado da Assembleia Nacional pela parte da UNITA, está detido no Mochico. Está entendendo? Dito Dali, candidato a deputado da Assembleia Nacional pela UNITA, está detido na sua terra natal, Mochico. Desde ontem à noite, pelo fato de ter firmado o Hospital Geral da Referida Província, que resulta em uma estratégia da sua fiscalização e que procura saber o nível do entendimento e da qualidade de prestação de serviços aos autentes. No entanto, tal ato, como sempre, incomodou o regime local e a mando das ordens superiores detiveram, então, membro do caso midiático 15 mais 2, que na altura, como já dissemos, configura na lista de candidatos a deputados. Lembrar que, ao longo destes dias, nós escrevemos um artigo que entendíamos que Dito Dali não pudesse concorrer para a lista do Círculo Nacional, mas sim para a lista do Círculo Provincial. Isto no Mochico, por conta do mesmo trabalho que tem desenvolvido e que lhe coloca num contato permanente com o eleitorado da sua terra natal. E a prova está ali do que nós defendíamos. Portanto, aclamamos aos governos, aos órgãos de justiça local, que libertem imediatamente o Dito Dali, porque não configura crime nenhum filmar e fiscalizar o andamento da prestação de serviços dos nossos hospitais. Então, liberdade já ao Dito Dali. Vamos passar aqui o vídeo no momento em que o mesmo foi detido. Vamos começar. O que é o que é o que é o Círculo Nacional? Não, não pode filmar. Não, mas afirma a pessoa. Não, é assim, senhora agente, senhora agente, vocês estão nos exercícios, vocês estão no exercício, a gente está, enquanto servidores públicos. A lei não me proíbe de filmar um agente quando está nos exercícios públicos. O senhor não está a fazer nada de mal para temerem uma filmagem. Estão a matar aqui pessoas? Não vieram a matar, vieram a saber, ok. Sim, faz favor. Acho que não é de muita gente, não tem a palavra nós conversando. Certo, certo. Podemos que eu quero ir lá, não sair de... Não sair de exerciciário, não podemos conversar. Não, não pode andar de carro, podemos ir. Ok, obrigado. Bem, conforme vem, estou aqui, vem uma viatura da polícia, vem uma viatura da polícia, a convidar-me para irmos ao comando municipal. E vamos ao comando municipal. Vamos ao comando municipal para ouvir porque estamos aqui, eles precisam ouvir de nós, porque viemos monitorar aqueles serviços públicos. Mas isso não é um problema, eu vou com eles até o comando municipal. Conforme vejo, essa gente se assusta de tudo e alguma coisa. Então, estou a ir com eles no comando municipal. Bem, acabei de sair agora lá do interior do hospital, porque a polícia recebeu a ordem para vir nos tirar aqui do hospital. Então, em seguida, convidaram-me para irmos à escuadra. Eu disse, tá bem, podemos ir, isso não é problema. Vamos lá para ouvir porque que estão tentando nos impedir de fazer nosso trabalho. Isso não é problema. É, esse é o hospital geral do Moxico. Estou a ir com a polícia. Queriam que eu fosse no carro deles, não aceitei. Se não, vamos, eu também. Estou a andar de viatura, vamos. Lá, é uma questão de formalidade. Querem algum esclarecimento? Vamos. Conforme puderam ver aqui, as coisas... Esses ainda se comportam como se estivéssemos na Coreia do Norte, né? Então, estou a ir com eles na esquadra ou no comando da polícia. Está aí o carro da polícia. Está a seguir, né? Estão a me convidar para irmos a uma esquadra. Então, estou a ir com eles. Estou a ir com eles ao comando municipal. Querem, de facto... Não sei porquê, né? Nós viemos fazendo esse trabalho de fiscalização. Daquilo que funciona, era aquilo que não funciona. Vamos continuar a denunciar os péssimos serviços públicos, né? Porque a população é que... A população é que sofre... Como chego aqui, esse hospital tem muitos problemas. Tem muitos problemas aqui de atendimento ao público. Então, já que eles estão me convidando para ir com a polícia até a esquadra, ao comando municipal, eu vou com eles. Vou com eles. Para... Está aí. Queriam que eu fosse no carro deles. Não aceitei. Vamos. Eu também estou a conduzir. Vamos para... Para a coisa. Esse é o carro da polícia. Vou continuar com essa live até chegarmos ao comando municipal. É aqui bem próximo também. Bem aqui próximo do comando municipal. Estou a ir com os agentes da polícia. Não quiseram que eu continuasse a monitorar os serviços no hospital municipal. Ah, no hospital geral, né? Então, estou a ir com eles. Estou a ir com eles até ao comando municipal. Para eles me dizerem porque é que eu não tenho que continuar com o meu trabalho. Aí, esse é a esquadra municipal. O comando municipal da polícia do Moxico. É isso aí. Vou entrar. Para que eles me digam porque é que eu não tenho que continuar. Porque é que me convidaram. Que eu viesse cá. No comando municipal, né? É. Oba! Já cheguei no comando municipal. Então, vou ter com eles. Vou ter com eles. Vou ter com eles. Vamos chegar aqui no comando municipal. Já cheguei, cheguei aqui no Comando Municipal, então vou, como ele está me convidando e dá. E a família, o vídeo hoje foi esse, já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta porque você é uma notícia. Você não sabia de saber a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família licinante, para aprender a família licinante, para aprender a família licinante, o conteúdo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Eu queria saber que é muito importante, até o próximo vídeo. E minha TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula, você vai ligar.